Essa mina é um tesouro, bumbum de ouro, 18 quilates de bunda ela tem, sabe que é um estouro, já fez pegar fogo, então bate bem, não sei o que o túnel tá aprontando, contanto que seja uma coisa muito boa, então tá tudo certo. Joga na nariz, joga com delicadeza, sente o movimento, vai... E aí começa a tocar uma música e você vai entendendo que tem que dançar, né? Quando o bumbum bater pro bumbum, ela bate o bumbum no bumbum, quando o bumbum bater pro bumbum, a gente se viu e aí ficou aquela vontade louca de se falar logo, porque você quer conhecer a pessoa, ao mesmo tempo que você quer conhecer a pessoa, você quer saber como é que tá na outra casa. Eu achava que era contigo. É, muito bom. Que prazer, tu é linda. Ai, você tá legal, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Você também, né? Olha aí, pô, a gente tá combinando, olha essa roupa combinandinho. Ai, te senti, eu senti, eu senti. Rolou uma conexão legal, assim, tipo, é muito engraçado como no túnel você, acho que por estar convivendo muito intensamente em casa e aí tá esperando muito esse momento, então quando você olha aquela pessoa e o túnel faz essa brincadeira, assim, tipo, parece que ele já sabe mais ou menos o que que você tá esperando. Eu sou de Salvador, você já sabe já, eu sou isso aqui, eu sou a vocalista, não sei se você vai falar. Perfeito, perfeito. É, é isso aí, eu sou isso aí, eu sou muito solta, amo dançar, meu Deus. Porra, é esse dente perfeito, então, a gente dançando, mas você vai me ensinar a dançar melhor, a sambar melhor, por favor. Pode deixar, eu acho que o túnel, ele viu que a gente tinha muita ligação. Obrigado, túnel! Obrigado, túnel, obrigado, túnel. E aí, o quê? Eu gosto muito de dançar, eu arrumo, puxa muito ela, galera, ela para dançar, eu vou até o chão, escalo, vai falar, vai, meu Deus, tá fazendo miséria. Fala, foi muito bom, eu tô apaixonada, que é isso, hein? Muito bom, meu amigo, mas, tipo assim, eu tô muito nervosa de tudo que tá acontecendo. Aqui no Dêcho, na casa? Não, lá na casa, tudo mais. Aqui no Dêcho tá perfeito, amigo, a gente tem muita sintonia, só com o Joaquim, eu sou amigo, eu tô muito bom, cara. E hoje eu dormi do lado da Fê, porque era pra gente ficar fofocando, falando várias coisas. E acabou que não deu também, porque a casa tá muito acelerada. Muito acelerada, mas fala pra Fê que eu tô bem, eu só tô meio um pouquinho insegura, mas eu tô de boa com a galera toda. Tá, mas você tá insegura por quê? Porque, tipo assim, amiga, eu fico com medo, porque a galera fica achando que eu tô em cima do muro, porque eu sou das duas. Mas eu tô fechada com Joaquim e Guam, porque a gente tem muita sintonia. Sintonia. Mas, tipo, do lado de lá também não volto no Pesão, não volto na Madai. E isso é que me pega muito, né? Ah, tem um recado pra Madai, que é pra ela curtir o neto, né? Que parece que você tá tendo um rolê, mas que é pra ela ter um, tipo... Outras opções. Não, que é pra ela, tipo, curtir, se entregar e tal, mas ter um pouco de calma. Tá bom, você achou? O túnel junta a pessoa, junta conexões, é a minha conexão com o José, foi muito boa. Foi uma parada, assim, muito sinistra, porque quando eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, a gente sentiu que a gente encaixou ali. Posso te bichar? Claro que sim! Cara, o beijo muito bom foi... Quero de novo. Ah, mentira! Cara, fala pra Fernanda que eu mandei o beijo, que tá tudo certo aqui, tá bom que eu tô me virando, fala pra ela, se solta, fala que eu amo muito ela. E que, cara... Fala pra Joaquim que tá tudo ótimo lá na casa. Viu, tudo bem? Eu tô falando que eu tô mais saudade. Beijo, adorei, boa conexão, vamos tentar se ver de novo. Vamos! Rolou uma conexão e rolou uns beijinhos bons, a gente, acho que o beijo encaixou muito bem. Ai, meu Deus! Conta, bebê! Voltou sem vlog, hein? Calma! Voltou sem vlog. Voltou sem vlog, hein? Calma! José, foi? Ai, caralho, amor! Caralho, muito bom. A Yasmin foi simplesmente com um date com o José. Eu, se tivesse sido shipper, tinha mandado, porque pra mim já era óbvio. A gente começou, começou, eles falaram que a botação não mexeu muito lá na casa, não. Que tem briga, tem discussão na casa, quase toda hora tá tendo discussão, porém, a galera tá se resolvendo. Ele, tipo, ele só falou isso da casa, ele não falou muita coisa. Conectou mesmo. Conectou, tipo, sentiu. Conectou, sério, amigo, sério. São coisas boas. Túnel. Muito obrigado. Foi bom pra caralho. Foi um date que foi muito bom pra Yasmin, foi muito bom pra casa, porque a Yasmin trouxe essa energia, foi bom pra todo mundo. Esse date só veio realmente pra elevar a nossa energia. A tua amiga falou que era pra tu continuar com o neto, tá legal, mas pediu pra tu se saltar um pouquinho, tipo, tá legal tu ficar com o neto, mas pra se saltar um pouquinho, só que eu não quis, sei lá, na frente dele, pra ele não ficar incomodado. Aí, se ele perguntar, tu fala alguma outra coisa, coisa pessoal de vocês, entendeu? Vai deixar. Basicamente isso. Tchau. 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 Tchau.